Em Ilhéus, o presidente Lula participou do evento que marca o início da construção de um trecho de 127 quilômetros da Ferrovia Oeste-Leste na Bahia. O investimento supera um bilhão de reais. Nesta primeira fase, o trecho F1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste vai ganhar 127 quilômetros de novos trilhos. E, de acordo com o ministro Renan Filho, colocar a Bahia na rota do desenvolvimento estratégico. Vai inserir a Bahia na estratégia do desenvolvimento desse país e, por isso, presidente, essa sua decisão é tão importante. Queria dizer que, neste ato, estamos assinando a ordem de serviço para a continuidade de 127 quilômetros, com 1 bilhão e 100 milhões de reais de investimento. 1.200 funcionários estão aqui agora, somando, presidente Lula, os funcionários, os trabalhadores, os operários da Ferrovia Fiol, aos da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, aos da Ferrovia Transnordestina. A gente pode chegar no Brasil a mais de 20 mil operários construindo estradas de ferro ao mesmo tempo nesse país. Quando estiver totalmente concluída, a Ferrovia Integração Oeste-Leste vai ter aproximadamente 1.500 quilômetros de extensão e ligar o porto de Ilhéus ao município de Figueirópolis, no Tocantins, onde vai se encontrar com a Ferrovia Norte-Sul. Tudo para facilitar o escoamento de produção agrícola e gerar emprego e renda pelo interior do país. Esse projeto grandioso será selado e nós vamos ver esse trem passar aqui carregado de oportunidades e de riquezas. A ferrovia deve entrar em pleno funcionamento até 2027, com capacidade para transportar até 60 milhões de toneladas de carga por ano, entre minério e produtos do agronegócio. Mas o presidente Lula lançou um desafio aos baianos e quer entregar a obra até o fim do mandato dele. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Trabalhe no final de semana, se for necessário. Eu quero estar vivo, quero estar na presidência da República para que a gente venha inaugurar o fim e a entrega dessa ferrovia ao povo baiano, ao povo de Goiás, ao povo do Mato Grosso e, sobretudo, ao povo brasileiro.